A contadora e envasadora de cápsulas automática em linha CACCML da CETRO é ideal para contar a quantidade exata de cápsulas para envasar nos frascos de modo automático, sendo altamente recomendada para produções de larga escala de produtos farmacêuticos, hospitalares ou suplementos. Com o sistema inteligente IHM de controle do equipamento, o processo é otimizado, tornando a operação mais intuitiva e digital. Assim, a máquina conta as cápsulas de forma precisa e rápida, com o acompanhamento do operador pelo painel de controle. O modelo permite que cada frasco seja inserido em sua esteira através de uma mesa abastecedora ou manual e encaminhado para o funil de abastecimento, sendo envasado automaticamente. Este equipamento possibilita o envase de até 72 mil frascos em um dia de trabalho com o modelo de entrada e até 216 mil frascos com o modelo mais robusto. Além disso, a produção pode ser feita através de sensores fotoelétricos, garantindo segurança aos processos de contagem e envase, diminuindo a possibilidade de um frasco não possuir a quantidade de cápsulas previamente configurada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Ponte com uma equipe comercial altamente preparada para te atender e recomendar as melhores soluções para a sua empresa. Se preferir, compre pela loja virtual da Cetro e receba o produto em qualquer cidade do Brasil. Cetro. Soluções em embalagens. Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na Nord-Anäs,